Cadê o brinde da Graciane? É a própria cesta básica, com certeza. Gra, que vai ajudar. Ô, Jefinho, você tá dando cesta básica agora também? Claro, os pobres adoram. Eu gosto. Cara, porra! Na frente da Graciane. Ok, agora sim chegamos no momento mais esperado desse programa. Um momento que qualquer virilha se assanha. É o Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, Não assiste esse quadro do Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, Não assiste esse quadro do Sabonete Menange. Olha, Gra, isso aqui pra você é um scoop daquele negócio que você estava pedindo. Aliás, eu acho que isso daqui é um bom treinamento para o adolescente. Só para o adolescente? É verdade. Toda a idade. É? Eu gosto, Gra. Masturbação. É uma prática ou é apenas um alívio de você própria consigo? Os dois, né? Eu acho. Prática e um alívio também. É, tá certa. Vai. Quando você malha na cama, qual é o exercício mais funcional? Um quatro apoios ou agachamento com a barra? Eu gosto mais de um quatro apoios. Ah, eu também. Mas também a barra eu fico fascinada. Dependendo de uma boa barra, né? É, uma boa barra. É, tem que ter uma boa barra. Isso eu não posso negar que a minha é bem gostosa. A barra do supino, tu prefere reta ou inclinada? Olha, a que eu uso é inclinada. É inclinada? Mas geralmente é, né? Meu Deus, o Belo é igual a Torre Pisa. Agora, sempre que eu encontro ela, eu falo a Belo. Você concorda que fazer amor é igual malhar? Se não sair dolorida, é porque não adiantou? Tu rir é porque tu concorda. Com tantos anos de casado, o que você faz pra deixar ele com um músculo duro? Olha... Dá essa dica, porque dá tão difícil aqui pra ver se eu consigo. Eu acho que tem sempre alguma coisa diferente, assim, que eu procuro fazer. Pra não ficar repetitivo, ele tá sempre animadinho. Se um dia você descobre que o Belo tá revezando o aparelho com outra mulher, o que tu faz? Tu quebra a roldana da mulher ou tu pega na barra dele e fala, isso daqui é meu? Pego na barra dele e falo, isso aqui é meu, mas dou uma quebradinha na roldana dele. Isso mesmo, gostei. Aliás, queria até te fazer uma pergunta, que é assim, tu já cantou alguma música pro Belo? Alguma música dele? Mas se tu fez uma versão mais picante na H do tipo... Bebê, bebê, vem fazer bebê. Nunca! Vou cantar hoje! Não é hoje, né? É hoje! Ok? Estamos encerrando mais um quadro Sabonete Menange! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste! Vai, vagabundo! Vai, porra! Porra! Porra, cara! Tchau, tchau!